Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui no nosso canal e o vídeo de hoje eu vou fazer o tour pela minha cozinha, eu atualizei ela, como vocês sabem, colocamos cerâmica, graças a Deus conseguimos colocar, e quem me segue aqui, quem é inscrito no canal desde o começo, sabe como a nossa casa evoluiu muito, graças a Deus, porque se não fosse Deus, a gente não tinha chegado até aqui, e as cerâmicas aqui em casa, quem colocou foi o marido, ele nunca teve uma experiência de colocar cerâmica, nunca trabalhou como pedreiro, na verdade nunca colocou, e a primeira vez ele colocou aqui, colocou do balcão, ficou com medo, mas deu certo, e como ele colocou do balcão e deu certo, falei para ele, olha, já que você colocou do balcão e deu certo, coloca também a da cozinha, da parede, porque se você for pagar um pedreiro é R$110,00, e R$110,00 a gente compra assim, era uns 10 sacos de cimento cola mais, então a gente já vai economizar, então ele fez isso, bateu a cabeça, porque como eu falei, não tem experiência, então quando a gente tem experiência é diferente de quem não tem, quando a gente não tem, é bem diferente, e ali graças a Deus, Deus foi capacitando ele, e ele foi fazendo e fluiu, deu certo, graças a Deus, e é isso aí, as pedras foi ele que colocou, a cerâmica do balcão foi ele que colocou, da pedra do balcão, do balcão, da parede da cozinha, e é isso, né, aí também ele que colocou aqui também os pendentes, ele que ligou as luzes, né, graças a Deus, e é isso, né, estou muito feliz, muito realizada, porque quem me conhece sabe que acho que todos nós que estamos andando de casa, a gente sempre tem um cômodo, um cômodo na nossa casa, que a gente mais gosta, que a gente mais ama, que a gente mais se sente confortável, e aqui em casa, gente, o lugar que eu mais amo, né, que eu me sinto muito confortável, é a minha cozinha, gente, essa parte aqui está sem caixa, ó, é porque eu não fiz, aqui tem um pouquinho, mas é porque eu só fico de cocó, faço o coquinho nele, né, não finalizei ele direito, então assim, ignora, viu, então assim, um dos lugares que eu mais amo aqui é a minha cozinha, é a minha cozinha, sabe, eu amo muito, né, porque eu sou muito grata, eu agradeço a Deus, né, por tudo que a gente tem conquistado, né, cada etapa da nossa vida que a gente evoluiu, que a gente conseguiu chegar junto, como eu falo aqui, gente, é a gente que é muito diferente, entre você conseguir realizar algo na sua vida com ajuda, e outra você realizar algo na sua vida sem ajuda, sabe, porque quando a gente não tem ajuda, a gente tem que se virar, a gente tem que correr atrás, sabe, porque a gente sabe que não tem ninguém para ajudar, então assim, a gente que começou do zero, sozinho, sem ajuda de ninguém, sabe, a gente vê onde a gente está hoje, tudo que a gente está conquistando, que a gente conquistou, é muita gratidão, porque nunca foi sorte, né, não foi sorte, foi Deus, e há de gente se a gente não tivesse Deus nas nossas vidas, e para quem, né, tem ajuda de família ou de alguma pessoa, que são pessoas positivas, pessoas boas, é muito bom também, porque consegue evoluir muito mais rápido, só que aqui eu não tive ajuda de seu ninguém, né, e eu agradeço a Deus, né, até porque, por mais que foi difícil, foi bom, porque a gente amadureceu mais nesse período, nesse tempo, a gente criou mais forças, né, a gente teve que unir a força, a energia, que a gente não teve, porque a gente sabia que a gente tinha uma meta para conseguir realizar, e se a gente não fosse atrás por nós, ninguém iria, né, e pelo lado também é bom, porque não tem quem jogar na cara da gente, porque seu ninguém deu nada, né, estou falando assim, né, cada caso é um caso, né, tem gente que ajuda e joga na cara, tem gente que ajuda e não joga, mas quando você enfrenta algo, você segue sozinha, a força é bem diferente, né, e é isso aí, gente, eu pretendo dar uma atualização nela, assim, é que volta mais pintar, é pintar, é comprar um, eita, um efeito, como é que é? Enfeite, gente, eu tô até enfeite, sabe, pra minha bancada, claro que eu pretendo descer pra baixo, ali o liquidificador, os potes de mantimento, essas coisas pra baixo, porque ali, o Mamaruzio fez um negocinho, sabe, embaixo da pia, ele botou o tijolo, ele botou o cerâmico aí em cima pra segurar, ainda não finalizamos embaixo da pia, mas vamos finalizar, já tem tal, mas tudo direitinho, falta só a coragem. Tô brincando, gente, não, é sério, tô brincando e não tô, porque a gente tem lanchonete, então, assim, o tempo é muito corrido, aí o tempo que a gente tem, tá descansando, porque a gente trabalha de 5 horas da tarde até 10 horas da noite, sabe? Então, de dia, aí tem umas coisas pra fazer de dia, tem que ir pra rua fazer reposição, tem que fazer o lanche, né, pra preparar pra mais tarde, pra 5 horas, quando não abrir, tá tudo ok, então é aquela meio que correria, né? Enfim, esse já é outro assunto, né, já é outra coisa, né, tá falando sobre a cozinha, mas a gente vai terminar. E, assim, eu pretendo comprar um armário pra debaixo da minha pia, né, não sei quando, né, mas eu pretendo pra ter gaveta, sabe, botar as culé, as culé, colocar pano de prato, essas coisas ali bem organizadinhas. Eu não tenho, mas eu vou ver se eu compro no Mercado Livre no próximo ano, se der certo. E é isso aí, gente, então, assim, né, que eu sempre falo aqui nos meus vídeos, não desiste dos seus sonhos, porque se você desistir dos seus sonhos, ninguém vai correr atrás por você. Ficou assim a cerâmica, ficou perfeita, gente, linda. Lembrando que foi o marido também que colocou essas 3D aqui, ó, no balcão todinho. Eu pintei por essa, porque meu chão, ele é branco, e o da parede também é branco, então eu soube-se aí um pouco. A marido vai colocar a cerâmica até aqui, ó, tá vendo? Aí aqui eu coloquei uma plantinha. Tá seco não, tá molhado, viu? Olha que linda. Eu deixei ela aí, tá vendo? Ah, aqui tem as banquetas. Eu comprei as 4 banquetas, foi no Mercado Livre. Olha que linda. Toda aconchegada. Eu gostei dela, porque ela aqui é um forro. Tá vendo? Ela não é esse material aqui na parte aqui. Então eu gostei muito dela. Vem um forro aqui, uma tábua. Gostei muito dela. Ela suporta até 125 quilos, se não me engano. Olha, eu gostei muito, gente. Eu super indico. Muito linda. Aqui é a pedra, a gente botou mais pra fora. Tá vendo? Ficou assim. Olha que linda. Eu também comprei esses pendentes. Como aqui não tem um, tipo uma pedra, tá vendo? Eu optei por colocar essa tauba. Eu comprei ela por 35. A maioria que comprou essas correntes colocou. Eu gostei, sabe? Eu gostei muito. E esses pendentes aqui, eu comprei os 4 por 60 reais na Shopee. E a lâmpada eu comprei por fora. Ela é luz quente. Eu comprei ela por fora. Foi as 4, deu 48. Quando tá acendendo, aí é só o meu contato. Mas olha, ela é luz quente, quente. Ela não é branca. Vou ligar a branca pra vocês verem a diferença. Tem uma diferença em si, tá vendo? É linda. Quem fez a instalação também foi o marido. Aqui ficou essas coisinhas assim. Gente, essa cenâmica é perfeita, né? Eu achei muito linda. O marido vai pintar ali em cima, mas ainda não pintou. Essa cortina aqui, eu pedi minha cunhada pra fazer, ela fez. Eu achei ela linda. Ela é toda de centinho. Olha que linda. Gente, essas babadinhas aqui é lindas, né? É bem feita, tá vendo? Muito bonita. Olha. Aí eu botei o micro-ondas aqui em cima, minha batedeira, sanduicheira, liquidificador, as coisinhas eu botei aqui, ó. Ficou lindo. Ficou bem simples, mas muito bonito. Olha, a gente tava doida por um quadro desse. Eu achei por 18 reais na loja dos 18. Quando eu ouvi, eu falei assim, eu vou levar. Eu gosto de botar ele aqui, ó. Porque na minha mente fica bem diferente. O meu forninho ficou aqui. Ainda não terminamos aqui. Vou terminar. O Mário tá vendo o que ele vai fazer pra colocar o forninho, tá vendo? Aí aqui também, eu optei por uma cortina de centinho, que eu achei muito bonito. E, né, de ficar sujando, sujando, é bem prático pra lavar. Só não pode esfregar muito se não abre. Mas eu esfrego bem devagar, tipo assim, de molho, né? Sujou, caiu alguma coisa, já lavo na hora pra poder não manchar. Olha. Aí eu botei essa plantinha. Olha que plantinha linda. Eu coloquei ela agora. Ai, gente, eu achei linda aqui. Eu tô a doida das plantas. Olha. Linda, 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 gente. Eu tô apaixonada. Também comprei essa cortina de renda. Gente, que cortina linda. Eu paguei nela, acho que foi 24, 23 reais. Foi 24. Se não me engano, 4 reais foi de frete. Eu comprei ela na Shopee. E eu achei ela perfeita, gente. Porque eu achei barata. Porque ela é toda de renda, olha. Ela é linda. Aí tem esse babadinho aqui separando. Muito linda ela. Aí tem essa daqui também. Gente, olha sério. Ela é linda. Ela tem tipo umas flores. Deixa eu abrir ela aqui. Olha aqui, ó. Essa parte aqui, ó. É tipo umas flores, olha. Linda. E eu também troquei minha janela. Tá suja porque como ela é branca, a gente mora no interior, suja muito. Eu troquei minha janela. A minha janela aqui era a mesma dessa dali, olha. Tá vendo essa daqui? Esqueci o nome, como é que se fala, gente? Ela era dessa daqui, que vocês negocem, tá vendo? Eu não acho bonita. Pelo menos eu não achei, né? Mas cada um tem o seu gosto. Ela era desse modelo, ó. Aí eu troquei. E optei por colocar essa lisa. Porque quando eu fui comprar, ela não tinha essa lisa, né? Mas aí como era pra reformar aqui, aí eu achei ela. Eu coloquei. Falta fazer o acabamento ali em cima, tá vendo? Mas nada que é muita coisa. Gente, eu sou apaixonada. Aí o marido colocou a cerâmica aqui. Ignora, gente, as poeirinhas porque fica, né? A gente mora no interior, não tem como ficar 100% limpo. É muita poeirinha. Mas enfim, eu amei. Olha que linda. A gente, eu amei porque assim, ela fechada parece estar aberta. Isso aqui já é o nosso... Esqueci o nome de Jesus. A vacaxeira, né? Pra poder fazer a farinhada ano que vem. Mas eu gostei dela porque ela é transparente, menina. É a minha janela. Aí eu achei linda. Eu deixei ela fechada, porque senão o vento ia ficar toda hora levantando a cortina. Ela tá um pouquinho amassada, como vocês podem ver, porque sempre eu deixo ela presa. Eu faço um negócio nela que ela fica presa pra ficar a janela aberta. Eu vou até abrir aqui, pra vocês poderem ver o vento, ó. O vento vai me envergonhar agora. Não vai botar lá pra... Aí, ó. Tá vendo? Nem vergonha ou não. É por isso que eu deixei ela fechada pra conseguir gravar um pouco pra vocês melhor. Minha geladeira, ela continuou, gente, no mesmo lugar. Tá vendo? E é isso. Aí, na outras partes aqui, por dentro do balcão, olha, eu não vou gravar muito isso aqui, mas depois de... Aqui é... Aqui é um saco de farinha. Aqui é goma pra tapioca. Aí, aqui, a gente vai pintar. Aqui dentro aqui fica a rasponha. Aqui, a gente vai pintar de branquinho por dentro e tá bom, sabe? E eu vou comprar também, gente, uns tapetinhos pra colocar aqui na cozinha. No chão. Porque meu chão tá um pouquinho arranhado, tá vendo? Aí, eu quero comprar o tapete aqui. Em formato de L, vai ficar bem bonitinho. Não ficar muito separado. Mas, por enquanto, a minha cozinha tá assim, graças a Deus. Eu sou grata a Deus por... Essa etapa tá concluída, né? Graças a Deus. E eu tô amando a minha cozinha. Assim, ó. 3D. Gente, que lindo, né? Olha que perfeito. Muito bonito. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês, de vocês que me assistiram até aqui. Um beijão mesmo. Que Deus abençoe você e sua família. Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau!